O que é o maldinho de balé? O que é o maldinho de balé? Mais uma vez aqui Presente para mais um vídeo Esta semana em princípio será um vídeo bastante curto até Porque não há temas assim de muita relevância A exceção do último Acho que o último tema Vai ser um bocadinho mais extenso Bem, e vamos começar Com uma certa continuação do que falámos Há duas semanas I guess Falámos há duas semanas sobre os novos problemas Do Youtube Ah, duas semanas estava cá, mas acho que sim Sim, pronto, se calhar agora vou ter a continuação Da conversa contigo Mas pronto Basicamente O Youtube está Está com uns problemas Está a dar unsubscribe Às pessoas de certos canais Eu pessoalmente ainda não notei muito isso E eu, por acaso, ligo bastante As subscrições que tenho Aos canais que vejo Por isso, eu não notei muito isso Mas há muita gente a queixar-se disso Por isso, acredito que O seja um caso raro E depois O que é que isto está a gerar Isto gerou aqui uma controvérsia muito grande Que foi o PewDiePie Deu a entender às pessoas Mas foram as pessoas Mas foram as pessoas que entenderam Assim o entenderam Não foi ele que explicitamente o disse Ele deu a entender às pessoas que Que iria apagar o seu canal Se o Youtube não desse fixe A estes problemas Contudo, ele não disse explicitamente isso Mas as pessoas tentaram deduzir que fosse isso E depois quando ele E ele realmente apagou o seu canal Ele realmente apagou o seu canal Só que lá está, ele não tinha só um canal Ele tinha dois E como é lógico Não apagou o grande Apagou o pequeno Só que as pessoas E as pessoas ficaram medo Quando ele nunca Nunca tinha dito Quando ele nunca tinha dito Que iria apagar o grande Eu quero saber o que achas deste troll Isto realmente foi um troll gigantesco Eu pessoalmente Atenção Eu até estava Para ajudar na subscrição Para ele chegar aos 50 milhões Porque eu pessoalmente gostava de ter apoiado Essa causa Caso ele fosse apagar o main channel dele Por causa destes problemas do Youtube No entanto, ele não o fiz O que é que tu achas deste troll dele? Isto não foi troll Isto foi Martin no seu puro Aquele Com uma brinca Isto é uma brincadeira Aquilo Desceu das propulsões Estás a perceber? É uma brincadeira Só que O que é? Sites de imprensa Darem essas notícias Porque acho que o gajo fez assim Eu apanhei isso Eu apanhei isso Na Eurogamer E depois houve uma série de reports No Facebook De pessoal a passar isso no Facebook Acho que é a Forbes também Sobre isso What the hell? É que as pessoas às vezes não pensam muito É tipo É lógico que ele não ia apagar É tipo Como é que eu caí nisso? Eu estava a cair nisso Eu pessoalmente estava a cair nisso Eu dizia assim Hum Quantos canais secundais tu deves ter? Qual deles é que vais apagar? Porque só um idiota é que iria pagar O de 50 milhões Ou se ele tivesse um plano enorme Já estivesse a gerar dinheiro É assim É assim Vamos ser sinceros Ele o dinheiro não deve lhe faltar Para quem anda a ganhar mais Tipo Ele já há 3 anos Ele há 3 anos ganhou 10 milhões num ano 10 milhões num ano Tu achas que tipo Acho que É uma pessoa que precisa verdadeiramente do Do dinheiro do Youtube neste momento? Não Claro que não Primeiro olha É uma pessoa que não investe em coisas muito caras Ou whatever O vídeo do carro Mas o vídeo do carro aquilo não é um carro bem velho Eu compro um carro aqui de puta Agora eu não sei se é mesmo o carro dele ou não Porque temos vens churros como Porque ele nessa altura ele disse Ah comprei um carro e não ouvi-me ter tipo um Ferrari Na thumbnail As pessoas vão ver aquela merda era um carro todo fodido Não é como o KSI que comprou um Lamborghini ou caralho Não sabes o que é o KSI? É um Youtuber de Inglaterra que faz só Fifa Só Fifa? Só Fifa Que chatice Que chatice O gajo ganha dinheiro e o gajo comprou um Ferrari E o piso então Faz isso e aparece o quê? Acho que um carro com móvel Eu tenho que dizer este homem é o mestre do marketing Eu não sei se ele tem alguma equipa de marketing atrás A dizer que faz isso que vai ganhar dinheiro Ou sai tudo da cabeça da equipa dele Mas foi inteligente Ele para atingir a marca dos 50 milhões Tipo disse Ah vou pagar a coisa se ele chegar aos 50 milhões E induziu muita gente a subscrever Por isso mesmo Mas é assim Como ele pode ter dois canais Isto das subscrevências também é um bocado falicioso É Atenção Como ele tem dois canais Muita gente pode ter três e quatro Não sabes até que ponto Claro que não é toda a gente Tipo Eu por exemplo o tenho Mas é um pessoal E tenho E E tenho este Que este aqui é para ser algo mais sério O outro é mais para brincadeiras e varela Mas é pá A sério Isto foi uma coisa que eu digo é de gênio Isto foi de gênio Foi má Isto ia ser ensinado nas escolas hoje em dia Este tipo de gajo Porque ele pegou O gajo Se toda a gente Se toda a gente Se toda a gente Não apanha Isto é uma email Eu acho que vou bem Então pegou pelos tomates dos haters Teve ajuda da imprensa Porque a imprensa também estava a fazer o seu próprio clickbait E aí o maior youtuber está a dizer isto Mas fazia já Aqui que o item macaco ficou clicar Eu fui um novo click Qual dessas notícias Para saber saber mais E eu também E foi um marketing muito bem feito Diga-se de passagem O Pilipa ganhou mais dinheiro Que normalmente ele ganha por média Os chats de imprensa ganharam mais dinheiro Por causa dos cliques E o pessoal ficou mad Porque o gajo fez masgado com este Foi bem E lá está E eu não sei até que ponto também é assim Ele apagar ele já na cabeça dele Ele sabia que nunca ia apagar o main channel Cada vez Não, só se eu Mas Mas Nós não sabemos até que ponto É que o YouTube caiu ou não caiu nisso Nesse paleio Percebes? Ou seja Pode ter sido uma maneira inteligente De fazer pressão ao YouTube também Porquê? Por causa daquilo das subs Ou para criar Ou para estar a entender que há um problema no YouTube Eles realizam E há Sim E é para que eles reconhecessem esse problema Percebes? Eu não sei até que ponto é que ele tem contacto com o núcleo do YouTube Percebes? Como é um dos maiores YouTubers Ele deve ter contato privilegiado Antigamente eram as MCMs Lembras-se das MCMs? Sim Sim Que tinham acesso privilegiado ao YouTube Desde o momento já não é Mas agora não Agora são mais pessoas Até o caso quando o Buggy O Buggy foi a casa Eu estava muito convenção Não tinha engenheiros da Luba Que resolveram aquilo em uma questão droga É O que claro que Tens chegar a um patamar muito alto Para teres contactos com o Luba Tens de ter muitas reuniões com eles Tens de ter Tens de estar numa situação Pelo menos Eu acredito que só quem tem Para ir de 2 a 3 milhões para cima É que consegue O Buggy tem que ir entre 2 a 3 milhões de subscritores Por isso não deve ser muito mais que isso Sim Mas a questão do Buggy foi que ele tinha engenheiros Por exemplo o Markiplier Ele queixou a som Comentou com o Markiplier O Markiplier tem contactos Penso que eu tenho mesmo Mas o Markiplier tem que ir 10 milhões de subscritores Tem, tem E o Markiplier comentou com alguém Segundo a história Os engenheiros foram logo que tem com o lado Pergunta alguém o que podem fazer Foi uma questão de horas Porque quem é engenheiro da Luba Tem acesso àquele back office todo Que deve ser uma Spaghetti coat como eu chamo E resolveu o problema A questão é Se é para dizer que o Youtube tem alguma coisa de errado Duvida Se é de Martin Não, não, não Não, não Calma Eu digo que eu acho que ele pode ter feito aquilo Mesmo sem falar a grande coisa com o Youtube Deve ter feito aquilo mesmo só para dar Se calhar para dar pressão Eu não tenho a certeza Opa, estou a supor Percebes? O que é que eles vão dar ao computador? Deram-lhe o que? Já tem o Silver Button O teu dos 100€ O do 1 milhão Os 10 milhões Os 10 milhões E vai receber uns 50 milhões Já está a Google Foda-se O que é que vamos dar a espelha da puta agora? Já tem o maldito de plástico Ou de vidro Ou caralho O que é que vamos pôr lá? Mas pronto Bem Acho que foi bom Acho que isto foi um bom exemplo para as pessoas não caírem no clickbait Porque o clickbait é algo constante e cada vez mais constante Ok Cada vez mais constante Completamente Outro exemplo do que fazia o clickbait muito bem era o Ating Wind Não sabes que é o Ating Wind Era um outro tipo de jogador Um troller do Love of a Caffeine Imagina é mais pequeno no Youtube Ele fazia isso Outro clickbait troll man Aquilo era demais antigamente Só que as pessoas parecem que iam não aprenderam E tão cedo as pessoas não vão É assim Porque a curiosidade é matar o gato Percebes? É Não há hipótese É tipo Tu vais acabar sempre Sempre Por Aquilo chama-te a atenção Tu tens a tendência E Pronto já está Não há hipótese E é tão fácil como só clicar É outras vezes é outro click Mas pronto É outro click Mas pronto Tens mais alguma coisa a acrescentar sobre isto? Se eu pedi para te ver isto se percebeu português Pá para baixo Português Português Tens-te o grande mano Ok